Olá pessoas, aqui é o Barba e hoje nós vamos personalizar o meu Pixel 6 Pro, para ele ser o Pixel 6 mais bonito do Brasil. Ponto final. Mas também nesse vídeo eu vou aproveitar que já se passaram 7 dias do vídeo anterior, do primeiro vídeo com ele, e vou contar a minha experiência de usuário de uma semana usando o Pixel 6 Pro. Sobe a vinheta. Se você não é inscrito nesse canal, clica aí embaixo em inscrever-se, clica no sininho do lado assim você não perde nenhum vídeo desse canal querido, que te traz tudo sobre as câmeras dos melhores smartphones lançados aqui no Brasil e muitas vezes até lá fora. De todos os Pixels eu só não trouxe um vídeo dedicado para o primeiro, então eu trouxe o Pixel 2, o 3, o 4, o 5 e agora o 6. E eu sempre optei, em todas as outras gerações, pelo Pixel menor, eu sempre fui no menor, porque eu gosto desses smartphones menores que também são poderosos e tem a mesma câmera do maior, por exemplo. Mas agora não, infelizmente o Pixel 6 normal não trouxe a telephoto, que era uma das coisas que eu precisava testar, e agora eu tive que optar por esse tijolo gigante, essa telha, a famosa telha, grandona. Enfim, mas falando na pegada dele, como eu comentei no vídeo anterior, a pegada dele é boa, porque essa lateral arredondada deixa o smartphone muito bom de segurar. Porém eu preciso dizer que para usar com uma mão, você vai acessar algum menu ali, alguma coisa, é impossível. Eu sou um cara pequeno, eu não sou o Marquês Braulim ali, que tem quase dois metros, para usar tudo com uma mão, né? Não dá, para mim não dá. Então como eu falei, é uma pena que o Pixel 6 normal não tenha a telephoto de quatro vezes, porque eu vou falar um pouco sobre isso. Essa telephoto aqui já é de longe a melhor telephoto que eu já usei até agora, tá? Eu não estou com o S22 outro aqui para testar, não estou. Até agora, pelo menos, é a melhor telephoto que eu já usei. E como eu comentei no vídeo passado, de fato, esse é o melhor Android com essa resposta tátil até agora. O Google fez um trabalho muito bom. Toda vez que eu desbloqueio aqui, eu sinto essa vibração. E nos outros menus também, esse toquinho que dá, essa vibração pequena que dá para você sentir que está interagindo com o smartphone, é muito boa, muito sensível, mas também gostosinha de sentir. Falando um pouco aqui da interface, deixa eu colocar aqui meu suporte. Eu sempre tenho usado os ícones com o tema do Material EU, né? Porém, esses ícones não ficam dessa forma na janela de aplicativos, tá? Mas uma das coisas bem legais que eu descobri que vai ser nativa do Android 13, é que agora as empresas serão obrigadas a fornecer um arquivo de ícone que vai ser modificado pelo sistema. Então, no futuro, toda essa fileira aqui de aplicativos, ela vai ser toda no meu tema, no Material EU. E também isso é provável que chegue para a gaveta de aplicativos. Falando no tema em si, eu gosto de usar o tema mais escuro, né? Como eu sempre comento aqui no canal. Porém, o Material EU, ele é, em várias situações, mais bonito no tema claro. E eu percebi que muitos aplicativos, eles ficam, de fato, mais bonitos no tema branco, como é o caso aqui, por exemplo, da calculadora. Se você paga contas, você usa muito a calculadora do seu smartphone. E eu, de fato, prefiro a calculadora branca nesse caso aqui, né? E o que é que eu tenho feito nesse smartphone aqui e que eu vou passar a adotar para outros smartphones que eu venha a testar com o Android 12? É escolher, pessoalmente, né? De app por app, o que é que eu prefiro usar. Então, aqui, por exemplo, calculadora, eu prefiro o tema branco. Google Drive, eu prefiro o tema branco. Podcast, podcast, eu prefiro o tema branco. A Play Store, gente, a Play Store escura é a coisa mais horrorosa. Eu prefiro o tema branco. Mas alguns apps também, eu, de fato, prefiro o tema escuro. Deixa eu pensar aqui. Ah, Google Photos, eu prefiro, de fato, o tema escuro, né? Porque ele valoriza mais a foto, né? Eu deixo o fundo escuro e valorizo mais a foto. E os bugs, no geral, né? Eu, de fato, eu não vejo esses bugs que o pessoal está comentando. Problema de desempenho, problema de aquecimento. Eu não vejo nada. Até o Marquês fez um post no Twitter sobre isso, né? Comentando que ele voltou para o S21 Ultra. Eu, de fato, não vejo todos esses problemas, mas eu entendo quem está passando por isso. Porque é totalmente possível. Isso é um produto feito pelo homem, né? Então, é sujeito, sim, a defeitos. Só tem algumas situações que me fariam optar por um S21 Ultra, nesse momento, no lugar do Pixel 6 Pro. Mas tem muito mais relação com a minha profissão de criador de conteúdo, né? A Samsung faz um trabalho muito bom, que é o seguinte. Todos os aplicativos, se você abrir a câmera, se você estiver usando um microfone USB-C, né? Todos os apps vão usar o áudio do microfone. Então, no Instagram, eu consigo usar direto os stories do áudio do microfone. Qualquer app usa o áudio do microfone USB-C. O que é que eu preciso reforçar, que é uma coisa basicamente minha, da minha profissão, né? Se eu quiser usar esse microfone aqui, esse áudio aqui com o Pixel 6 Pro, que está filmando agora, com a câmera nativa, eu tenho que, nas configurações, informar que a fonte do áudio é externa e não interna. Se eu, por acaso, esquecer, eu vou começar a gravar e vai ficar captando com o microfone interno. E aí, você vai ver mais eco, mais reverberação, né? Barulho de vento, vizinho e tal. E, para mim, é um problema. E aí, eu vou perceber depois e, putz, vou ter que regravar, configurando o áudio externo e usando esse microfone. É assim, da mesma forma, no Filmic Pro, no Open Camera, eu tenho que configurar. Como é, por exemplo, no S21 FE, que nem é o mais avançado da Samsung, nem é o mais caro da Samsung. No S21 FE, eu plugo o microfone USB-C e pronto. Câmera nativa, Instagram, TikTok, não importa o aplicativo de câmera. Ele vai sempre usar o microfone externo e aí eu não preciso configurar. Não dá nem para configurar no Instagram, né? Então, eu não consigo usar esse microfone no Instagram com o Pixel 6 Pro, mas consigo com o S21 FE, assim como eu conseguia com o S21 e o S21 Ultra. Então, mais uma vez, é uma coisa específica minha. E só para efeito de comparação, porque eu não sei se precisa, tá? Essa é a câmera frontal em 4K também do Galaxy S21 FE. Mesmo lugar, mesmo horário, mesmo tudo. E o microfone também plugado, sem eu precisar configurar nada. Além de ter a foto de 4x, ela, no momento, e isso pode ser que seja corrigido, mas eu não sei se é possível. Ela, no momento, ela exige uma distância muito grande para que eu possa ativar ela de fato. Eu estou filmando agora com o Galaxy Note 20 Ultra. Eu estou a mais ou menos um metro desse vazinho e vou ativar a lente telephoto. E já fez a troca. Tanto que se eu voltar um pouquinho, vocês já percebem a troca nos 5x de zoom. Agora eu estou aqui com o Pixel 6 Pro, ao mesmo metro de distância, e vou mudar para a lente telephoto de 4x de zoom. E ela não altera nessa distância. Eu vou ter que focar mais longe ali. Naquele armador de rede ali. Pronto. Agora ali, trocou. Agora finalmente trocou. Eu volto para cá e vocês veem que eu tenho espaço para focar. Então eu posso até me aproximar mais. Aqui, pelo menos. Eu estou a mais ou menos uns 90 centímetros. Eu tenho espaço para focar no vazinho. Mas ele não faz a troca automática. Se eu estiver aqui a um metro de distância. Não fez. Precisa de uns dois metros, pelo menos. Mas quando você contorna esse problema, você dá um passo para trás, consegue focar. Depois foca. É a melhor telephoto que eu já usei. É absurdo o que essa telephoto consegue fazer. E inclusive, uma coisa que o Google comentou, e que eu falei no vídeo, que eu falava sobre os vazamentos. Eu já sabia que o Google consegue dobrar o alcance do zoom e manter a qualidade. Isso eu já sabia. Porque é dessa forma desde o Pixel 3. Então, o Google consegue fazer o zoom de duas vezes, digital, com qualidade. E ele também consegue fazer o zoom de oito vezes, o dobro da lente de quatro, com qualidade. O Google fala que faz zoom de vinte vezes, mas não, não, não. Oito vezes, tá bom. E de fato, dá para postar fácil uma foto com o zoom de oito vezes, por mais que esse zoom seja artificial. Agora, vamos para o que vocês estão esperando, né? Olha só o pacotinho aqui da FedEx. Eu já fiz um vídeo aqui sobre todas as lojas que eu tenho experiência de skin para personalizar o smartphone, tá? Eu vou deixar no card aí. Você aperta aí o card para aparecer, tá? Então, todas as informações estão lá. Estou aqui com a Ski. Já estou aqui com a minha arma, o secador. Vamos abrir aqui o pacote. Ó, 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 ó. Mais um lacre. É isso. Paninho para limpar, né? Já veio duas cores. Vocês já viram no começo do vídeo. Eu que não sei como é que vai ficar. Mas, no começo do vídeo já apareceu. Aqui é só para tirar a poeirinha. E assim ficou o meu Pixel 6 Pro com a skin da Dbrand. Como eu falei, vai aí no card, nas anotações e vê o vídeo onde eu falo toda a minha experiência usando essas skins e as lojas que eu costumo comprar, tá? E também peço paciência para quem quer mais fotos feitas com o Pixel 6 Pro. Eu gosto de fazer as coisas com calma. Principalmente agora que eu publico três vídeos por semana. Paciência que no meu Instagram aos poucos vai saindo mais fotos com ele, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho